Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta do Afortuiz aqui no canal do Aka Mais Prazer com vocês comigo Já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo E dar aquela força aí que só você consegue dar a força aqui pra gente, tá bom galera? Legal! Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no World Map e só agora que eu fui me dar conta é do seguinte Olha só as civilizações que tem galera, nós agora, o The Vigoros Dies, são considerados uma civilização Em particular, isso aqui é o nosso governo, tudo bem? Então, apesar de nós termos feito parte ali inicialmente do Desalted Machine of Ice, que é de onde a gente veio, de onde nosso povo veio inicialmente Mas nós já meio que fundamos uma outra civilização de anão aqui E achei muito da hora ter olhado isso aqui, ainda bem que eu olhei isso aqui pra contar isso pra vocês, é assim que do Afortuiz acontece Nossa civilização já cresceu tanto que agora nós já somos considerados uma civilização aqui dentro do Ju Tá bom galera? Legal né? Beleza, galera, é o seguinte, eu fiz vários projetinhos aqui, então um episódio e outro Deixa eu só terminar de linkar essas coisas, deixa eu só ver, isso aqui é Silted, eu acho que é Cadê? Silted Cadê? Silted E tem esse lugar aqui também Vamos organizar isso aqui, só pra ficar bonitinho né galera? A gente não tem esse problema aqui Então cadê? Silted Stone Silted Stone Blocks, perfeito? Perfeito né? Então a gente vai conseguir pavimentar tudo aqui Galera, repara, eu coloquei esse lado aqui um pouco maior, tá vendo? E tem motivo, tá? Eu tenho alguns projetos aqui pra fazer Vamos lá, deixa eu mostrar aqui rapidamente pra vocês O primeiro projeto galera, eu vou meio que fazer uma Well aqui, tá? Vou fazer uma Well aqui Vocês vão ver como que ela vai funcionar E inclusive eu tô fazendo caquinha aqui, peraí Peraí que eu estou fazendo caquinha Tô fazendo, uh, tô fazendo muito caquinha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco What the hell? Deixa eu arrumar isso aqui só um segundo galera Pronto galera, acho que eu consegui fazer Isso aqui vai ser um Well, onde nós vamos ver a água aqui por baixo Enfim, e daí essa água eu vou conectar ela subindo aqui Olha só, ela tá subindo, subindo Daí eu atravesso ela até aqui Daqui eu atravesso ela pra cá E ela vai vir até aqui Aqui finalmente ela tá quase no layer de cima E daí a gente vai cavar aqui pra conectar O que a gente precisa conectar, certo? É mais ou menos assim que ela vai funcionar Inclusive Já colhei isso Fazer uma outra parada aqui galera Eu quero fazer pavet hold Essas pavet aqui então E vamos fazer de siltstone Ainda bem que eu li Beleza? Beleza Então deixa a galera trabalhar Muita coisa pra fazer Vamos acompanhar a tigres Já que ela é a nossa A nossa Falando lenço Deixa eu travar a tigres, né? Como mineradora Porque senão ela vai ficar fazendo outras coisas E agora eu preciso Eu realmente preciso que ela Minere, né? Ela tá indo construir alguma coisa E ela veio inicialmente ali pra ser construída Eu nem sei o que é Tá andando aqui dentro da água e tal Mas basicamente galera Eu tô tentando Levar a água Pra dentro do forte Basicamente é isso Que a gente tá tentando fazer, tá? Infelizmente é uma É uma água que ela ainda Vai conseguir congelar, né? Porque ela é a água que vem Do elemento externo Então não é que a gente vai ter Um suprimento de água pra sempre Mas o lado bom É que nós Ah, falando lenço Deixa eu fazer uma parada aqui Rapidex Galera Antes que eu esqueça também Vamos aqui no Stoneworker Eu quero um Ah, como que era o nome? Floodgate? Não, não é floodgate Ah, é floodgate mesmo Eu preciso de um floodgate Mas o outro negócio é crate E crate não é aqui? Ou é great? É great, né? Ah, por isso que eu não tava achando Achando Então eu preciso de um floodgate E de um grate Agora sim Certo? Certo, beleza Além disso Seria interessante Que lá naquele lugar Onde vai ser isso aqui Eu quero conectar Eu quero fazer uma sala aqui De alavanca A gente pode fazer essa alavanca aqui Vamos fazer uma alavancazinha ali E ela vai conectar A abertura do floodgate Ou não Se você é bem da hora Tá bom? Deixa eu ver lá Obviamente tem Tem minério aqui Olha lá Já estão minerando aqui Do andar Inferior Goblin Bardo Tá não visitando Beleza Apto Cage Tá Deixa eu fazer as coisinhas Refinite Cool Hardcore Gostou alguma coisa ali Tá tranquilo Beleza Repara que Eu deixei alguns Corners Aqui, né? Estão minerando aqui Tranquilo Por enquanto Tá de boa Vamos ver se fez O que eu gostaria Aparentemente não Tá Não tá da maneira Que eu gostaria, galera É por causa desses Corners, né? É por causa dos Corners aqui Basicamente É Não 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 ficou Ideal Aqui do jeito Que eu gostaria, não Não Ficou ideal Deixa eu ver se eu consigo Arrumar isso aqui Um segundo, galera Ok, galera Agora eu fiz Agora tá correto Eu quero minerar Aqui embaixo também Isso é importante Seria muito importante Tirar essas Essas pedras Aqui também A gente vai tentar Fazer isso Achei alguma coisa Alguns buckets Sendo feitos De comida De storage Normais aqui acontecendo No dia a dia Ok, maravilhoso Ok, ok, ok Perfeito, galera Tá fazendo aqui as coisas Da maneira que deveria ser Terminal Tá Aqui também Perfeito Perfeito Consegue subir Tranquilo Ok Vamos lá Eu quero Urgentemente Carregar todas Essas coisas Aqui Tipo Por isso a questão Quão urgente Eles vão carregar Isso aqui Urgentemente Isso aqui Deveria ser carregado Urgentemente Deixa eu ver Como é que ficou Ficou da hora Eu tô pensando Que essas laterais Aqui Na real Eu deveria Remover elas Assim Eu deveria Remover isso Aqui E eu deveria Fazer elas De vidro Ficaria muito Da hora A gente vai ver A água aqui E tal Ah, eu gosto Dessa ideia Eu gosto Dessa ideia Quer saber Vamos lá Eu quero fazer Deixa eu ver Se eu já tenho Os vidros Aqui Um segundo Ok, pessoal Mandei fazer Os vidros Aqui Porque eu tenho Uma ideia Eu acho Que vai ficar Legal Então Agora eu quero Executar A ideia Basicamente Isso Mas a ideia É Fazer umas paradas De vidro Vai ser Da hora Inclusive Eu deveria Ser capaz Vou fazer Isso Na real Vou fazer Até assim Quero até Fazer assim Na real Eu deveria Fazer De channel Aqui Inteiro E daí Encher de vidro O que a gente vai fazer Isso Vai demorar Um pouquinho Mais Dar o projeto O projeto Vai demorar Na real Bem mais Mas Vai ser Da hora Isso aqui Vai ser Onde vai estar A alavanca Então Ela pode ficar Assim Tudo bem Seria legal Deixar Uns pilares Acho Que seria Legal Deixar Esses pilares Eu preciso de alguns pilares Aqui Para não Não ter problema Deixa esses pilares O restante A gente pode minerar Dessa forma Não tem problema Repara que aqui A gente já tem A subida Tá vendo Subiu Até aqui Subiu Vem até aqui Subiu Vem até aqui Certo Então Esse bloco Aqui É equivalente A esse bloco Aqui Tudo bem Tranquilo Todo mundo Entender Até aqui Beleza O que a gente vai fazer Nós vamos colocar Aqui Um floodgate Deixa eu ver Se eu consigo Fazer isso Aqui Um segundo Só um great Aqui Certo E também Eu vou querer Um Na real Poderia ser o contrário Deixa eu ver Aqui Eu quero Machine and fluids Deixa eu ver Se eu acho Aqui Flutegate Primeiro Tá Só tem um Bom shit Flutegate Aqui Não Não Eu gosto Da ideia Que seja Primeiro great Eu acho Eu acho Que o primeiro great Fica melhor Então Nós vamos vir Aqui em construction E vamos colocar Aqui O wall great Vamos colocar Ele aqui Siltstone great Tá vendo Colocamos aqui Perfeito E daí Nós vamos Colocar aqui Também Cadê 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 Machines Influids Vamos colocar Fluidgate Vou colocar Esse fluidgate Aqui Certo Certo Ok Não deixa Que isso aí Seja construído Beleza Enquanto isso Nós estamos Fazendo O que vai ser A nossa Well Obviamente Isso aqui é um projetinho Que eu queria fazer Outra coisa Que eu fiz Galera Foi cavar Muito fundo Tá Não sei se Já está Se cavando Mas nós estamos Se cavando Fundo Mais fundo Possível Olha só Paramos aqui Mas a ideia É ir bem pro fundo Que eu quero achar Magma Magma É definitivamente Uma das coisas Que eu quero achar Aqui Galera Tá Eu realmente Tenho que fazer Alguma coisa Com os meus anões Soldados Eles não estão Ficando felizes De forma nenhuma Isso é bem complicado Tipo Se tivesse um ou outro anão Que estivesse chateado Tudo bem Mas eu sinto Que todos os meus anões Que fazem parte do exército Eles estão chateados Então É Provavelmente eu fiz alguma bobagem Peguei algum anão Que não gosta de exercício Alguma coisa assim Eu deveria estar olhando isso também Só que eu não estou cuidando disso Estão de perto Então É Whatever O Luquinhas está lutando Cara De enquanto sai Sangue aqui Tá vendo Ó o bagunceiro Aqui A galera não está Limpando forte Como deveria Mas está tudo bem Por enquanto Cogfash E E o da Costa Está fazendo sparing A galera está treinando Aí Eles agora lutam Contra os outros Tá Isso ajuda demais Eles a treinar As habilidades deles Legal Tem alguns lugares Aqui que ainda não tem Cage Tá vendo Tem alguns lugares Aqui que ainda não tem Cage Aqui todos os lugares Tem Eu finalmente construí Essa wall Aqui Tá ótimo Eu poderia Encher isso aqui De mais crates Talvez Vamos ver aqui Cage 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 Traps São as melhores A gente sabe disso Tá ok Legal Ah Tem uma coisa Cadê os mecanismos Galera Deixa eu achar aqui Um segundo É de fato Eles já estão aqui Para serem feitos Não sei porque Que ainda não fez não Ok Ok Beleza Por enquanto Tá tranquilo Deixa a galera Fazer o que tem que fazer Agora é Literalmente Só esperar Mesmo Deixa eu fazer Uma parada Eu quero Colocar aqui Na well Deixa eu colocar Uma centralização Aqui Para não esquecer Well Pronto Ok Vou centralizar Aqui Tem que Agora eu tenho Como chegar Aqui rapidamente Certo Certo Então Você tá preso Aqui Não né Puta Puta Você tá preso Aqui Esse anão Tá preso Aqui É Ai Deixa eu ver Como que eu Faria Para tirar ele Daqui Pessoal Eu posso fazer Um floor Aqui Só Temporário Por enquanto Só para ele Não morrer Ali Eu acho Que eu ainda Não tenho Eu achei Mármore Em algum lugar Legal Eu acho Que eu ainda Não tenho A paradinha Faz aqui Faz dois De bauxito Aqui rapidinho Só para a gente Conseguir tirar Esse anão Daqui Por enquanto Depois a gente Arruma O que tem Que arrumar Legal Legal Perfeito Perfeito Ok Esse anão Aqui vai acabar Morrendo Aqui Também que eu vi Isso aqui Galera Senão ia dar Rui Esse anão É esse É o Bruno BLM Ele era Bom notador Não era Não Ele é bom Em alguma coisa Metalcraft Ok Pronto Agora ele consegue Sair daqui E agora Tudo consegue Ser cavado Aqui também Tá vendo Legal Tudo bem Galera Tá conseguindo Fazer o que tem Que fazer Na parte Debaixo Aqui Tá ótimo E agora As coisas Conseguem Serem Construídas Aqui também Oh crap Se machucou Velho Tá inconsciente Tá inconsciente Mas não Se machucou Só caiu Inconsciente Alguém Alguém Salva o cara Aqui Fiz caquinha Acontece Ai ai Meu Deus Do céu Agora matei o cara Não Não matei o cara Ainda não Alguns Moranamentos Aqui galera Acontece Nas melhores Famílias O cara até Desistiu De cavar Depois disso Falou Velho Pensando bem Deixa pra lá Pensando bem Deixa essa galera Fazer o que tem Que fazer Meu Deus Olha a bagunceira Desses caras Velho Que esses caras Estão fazendo Construção Build Furniture Eu quero colocar Alguns cabinets Aqui por favor Vem de mármore Agora Interessante Fieldstone Fieldstone Deixa eu colocar Esses cabinets Aqui Cabinets Colocados Faltou uma Aqui Outro aqui Deixa eu ver Desse lado Tudo tá com Cabinets Não Aqui falta Os lugares Que não são Cabinets Ainda Aqui já tem Já não tem Cofer Interessante Faltou Tá colocando Conforme Conforme a gente Vai conseguindo Pessoal Não tem Muito Que fazer Esse cara Aqui Eu coloquei Errado Tá em cima Não sei Por que Devia Até Embaixo Tá real Meu cérebro Meu cérebro Cabinets Em todos Lugares Eu acredito Nessa Ah Tá bom Ok Obrigado Boa Bom demais Deixa eu ver O lugar Que colapsou Ok A gente viu Tirar Isso aqui Tem que acompanhar Devagarzinho Senão a gente Não consegue Acompanhar Deu Colapse Isso aqui Pessoal Deve ser É Isso aqui É simplesmente O cara Desviando Da bagunça Masterpiece Ferrem Petição O que foi? O bom Breck O Elts Machine Quer participar Aqui Da nossa Cidade Deixa eu ver Quem é Ele Importante Olhar Quem é Antes da gente Aceitar Sai aceitando Vários invasores Aqui Vários Caged 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 Esse aqui É friendly Então tá de boa É um troll Velho Troll é bem Perigoso Galera Troll é Insanamente Perigoso Troll é Bem complicado Bem complicado Mas tudo bem A gente viu Que tem um troll Então as cavernas Não estão tão Seguras assim Mais Importante Saber disso O que que a gente Tá olhando Ah O cara Cadê o cara Friendly 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 Ué Velho What the hell The Vigoro The Vigoro's Die É o Bom Black Welts Machine Cadê Quem é Esse cara Deixa eu achar ele Aqui em um segundo Pessoal Pessoal Eu Assim Ia demorar Entender Na real Bom Black Welts Machine Quer Se juntar A civilização The Vigoro's Die Tá Como Não Isso aqui Deveria ser uma pessoa Eu realmente Não achei essa pessoa Cara Eu vou aceitar Você Simplesmente Que eu quero saber Quem é você Velho Quem é você A galera Não consegui achar Quem era não Whatever Tá vamo Ok Relax Ok Tá também Bravo Cabinets Complets Wordmaster Perfeito Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Como é que tá Essa situação Aqui Vamo lá Primeira coisa É Eu quero Fazer um floor Cadê O furniture Eu quero Vem construction Floor Interessante Floor Até Aqui Deixa eu ver Se eu já tenho Bagulhinha Isso aqui Não parece Que eu tenho Não Ainda não tenho Tem uma parada Errada Porque Crystal glass Blocks Significa Que eu tenho Que ter Blocos Que eu tenho Que ter Crystal glass Só que eu não tenho Crystal glass Certo Tudo bem Que ele nem Começou A tentar Fazer isso Aqui Simplesmente Porque eu não tenho Purlash Tô fazendo Purlash Agora Melhor Fazer de Cinco Em Cinco Né Porque O bagulho X Lá É de Cinco Em Cinco O menor Do que Três A gente Começa Faz mais Cinco Ah Se for Menor Que Dois Menor Dois A gente Começa Certo Certo Galera Ainda Não Achamos O Fundo Aqui Até Elevação Menos Trinta Agora Vamos Ver se A gente Acha Alguma Coisa Galera Tô Fazendo Uma Coisinha Que eu Quero Mostrar Para Vocês Muita Gente Tem Dúvida Como Se faz Isso É o Seguinte Eu Decidi Que Eu Vou Fazer Alguns Warhammers Então Meu Próximo Grupo Ele Vai Usar Aço Mas Ele Vai Usar Warhammer E Eu Quero Fazer Warhammer De Silver Quero Fazer Warhammer De Prata Porque Eles Costumam Ser Melhores Dito Isso O Que Eu Fiz Galera Eu Mandei Que Uma Ordem Fosse Feita Nesse Lugar Aqui E Mais Eu Mandei Que Nesse Lugar Aqui Somente O Hal Trabalhasse Aqui Porque É O Seguinte Galera Se A gente Olhar Aqui Deixa Achar Ele Rapidinho Aqui Se a gente Olhar nele Aqui Olha só Habilidades Weapon Smith Legendário Tá vendo O cara É Uma Lenda Fazendo Inclusive Ele Tá Com Cara De Acho Que Não Mas Ele É Um Legendário Weapon Smith Talvez Ele Seja Aquele Criador Daquela Macy Que Eu Mostrei Para Vocês Tá Bom O Fato É Que Eu Quero Que Ele Só Trabalhe Com Isso Agora E Portanto Eu Quero Que Ele Seja O Único A Trabalhar Nessa Forja Nessa Weapon Smith Forja Nesse Metal Smith Forja Na Verdade É Porque Eu Renome Isso Aqui Também Tá Certo Então Eu Coloquei Um Hall Aqui Eu Colocar Inclusive House Ah De novo Tudo Bem House Smith Forja Acho Que É Bom Smith Forja Pronto Assim Fica Um Pouco Melhor E Aqui Eu Coloquei A Mate Também Porque A Mate Ela É Muito Boa Em Armor Tá Certo Então Mate Armor Smith Smith Forja Pronto Que Ah E Que Eu Fiz Galera Então Eu Coloquei Somente Esse Cara Para Trabalhar Aqui E Mais Nas Outras Worker Orders Aqui Eu Coloquei Exatamente Para Silver Warhammer Serem Feitos Aqui Por Enquanto Eu Não Preciso De Armadura Então Não Vou Consuir Nada Mas É Isso Aí Agora Os Caras Têm O Que Fazer Eu Poderia Inclusive Travar O Raul Para Fazer Só Isso Inclusive Deixa Eu Labor Porque Que O Raul Não Está Travado Isso Tranquilo Tranquilo Boa 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 E O Mate Aqui É Certo Eu Tenho Um Legendary Metal Crafter Aqui Também Faz Todo O Restante Mas É Isso Então Ótimo Deixa A galera Fazer O que Tem Que Fazer Ok Galera Eu Encontrei O Problema Na Verdade Eu Estava Mandando Fazer Crystal Glass E Eu Quero Clear Glass Qual Que A Diferença Crystal Glass Você Precisa De Uma Pedra Literalmente Uma Pedra Você Consegue Transformar Ela É Tipo Um Cristal Mesmo Você Consegue Transformar Ele Em Vidro Tá Vidro Cristalino Agora O que Nós Queríamos O que Eu Queria Pelo Menos Não Era Isso Eu Queria Era Um Eu Queria Vidro Claro Tá Então Vidro Claro Você Consegue Fazer Do Do Da Areia Que Era Justamente Que A gente Quer Chegou Alguma Coisa Que 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 A Caravana Chegou Human Caravan Legal 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 Então Galera Chegou Beleza Human Sempre Traz Muita Coisa A gente Vai Aproveitar Para Fazer O Comércio Aqui Deixa Eu Pedir Para As Coisas Serem Transferidas Para Cá Pessoal Só Um Segundo Galera De Alguma Forma Nós Trocamos Muito Das Nossas Coisas Tá Eu Acabei Talvez Trocando A Mais Talvez Nosso Trend Agora Com Os Humanos Não Seja Dos melhores De Qualquer Forma Nós Estamos Rolando Algumas Coisas Para Cá Tem Muita Tranqueira Aqui Nesse Aqui No Nesse Trade Post A galera Está chegando Para fazer A comercialização Tá certo O comércio Vamos Dar Uma Olhada Aqui Para Ver Se A gente Conseguiu Ir Mais A fundo E Chegou Em Algum Lugar Velho Do céu A gente Está em Menos Cinquenta Já E Ainda Nada Ok Vamos Continuar Acabando Vamos Até Menos Setenta Ok Pronto Ok Que isso Mas Seguiu Fudeu Goods Ok Caravaneiro Chegou A gente Não está Trazendo As Coisas Para Cá A gente Vai Fazer A Negociação Nós Estamos Fazendo Grape Wines Agora Vamos Plants Vamos Ter Nós Poderemos Fazer Aqui Wildcats Harald Simplesmente Porque Sei Ok A comida Definitivamente Não é um problema Para a gente Nesse momento Galera Está bem Tranquilo Deixa eu Olhar Como Está Isso Aqui Está Inno Deixa eu Ver Isso Aqui Conseguiram Cavar Aqui E Ligaram Ainda Não Conectaram O que Eu Queria Dar Um Resume Aqui Foi Justamente Isso Aqui Já Está Conectado Mas Ainda Não Está De De Um Resume Eu Acho Que Agora Vai E Esperando Um Item Aqui Ainda Pronto Agora Todos Os Itens Estão Aqui Vamos Trazer O Broker Para Cá A A Negociação Aqui Talvez Eu Pega Algumas Barras Alguns Blocos Algumas Coisas Assim Vamos Ver O que Que Os Humanos Trouxer Para A Besta Esquecida E Hornet Ela É Uma Abelha Sem Olho Gigante É Isso Uma vespa gigante sem olhos Tem um tronco nudoso E se contorce E se mexe Se agita, alguma coisa assim Acho que é isso É tipo minhoca Tem um exoescoleto Enferrujado Forte, o exoescoleto enferrujado É forte e meio quebradiço Estranho, talvez seja Uma espécie de escamas Isso não é bem escamas Seja avisado Ou seja, ela pica E é venenosa Interessante Nossa primeira forgotten beast Vamos dar uma olhada Tá tão ferrado o negócio Vou te falar Cadê essa forgotten beast Cadê ela? Cadê o bicho? Deixa eu achar aqui Um segundo, pessoal Ela realmente sumiu Ela estava por aqui Nessa cavern layer Isso aqui é o layer principal Que a gente está aqui Tá certo? Então ela estava por aqui E a gente acabou Não vendo onde ela está mais A gente não sabe Cadê ela Beleza, ok Eu estou com muita comida Muita bebida Vou colocar um pouco de coisa 716 sementes Meu Deus do céu Tá, galera O que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho Nessa forgotten beast Porque realmente Deu um certo medo Pera aí Deixa eu ver Uma paradinha Ah, esse aqui está puxado Ufa, ufa, ufa Nós temos chance De destruir essa forgotten beast? Temos Se de alguma forma Ela ficar paradinha aqui E a gente colocar Os nossos arqueiros aqui Ou aqui Existe um mundo Onde a gente destrói Essa forgotten beast Mas obviamente Ela não vai fazer isso Pessoal Não tem por que Ela fazer isso É importante dizer isso Nosso broker está dormindo What the hell, velho Deixa eu só lembrar Que é o broker É o mincot, né Mincot Deve estar dormindo aqui Boa, mincot Beleza, ok Vou seguir ele aqui um pouquinho Vou ficar de olho Na Na besta esquecida Realmente estou curioso Para ver ela, cara Eu quero ver ela Sabe por? Quero ver como é que ela é Pera, isso aqui é outra Forgotten beast Ela está longe What the hell Não é ela mesmo Está aqui a filha da mãe Então ela realmente está aqui Nos layers aqui Na cavern layer Velho, será que ela Será que ela Arrumou um dia De entrar no forte Ela está vindo muito reto Ela está matando Os outros bichos aqui, né Ok Deixa ela brigando E ela voa ainda Filha da mãe Ela está nadando Morreu? Os cave fish Mataram ela? Vem do céu Esse cave fish aqui Não é de brincar não, rapaz Os caras mataram A Forgotten beast Ah, tem um steel spear Meu Deus A quantidade de gente Aqui também, né Vem do céu Uou Tem gente ali, viu Tem muita gente ali Mas ela morreu Ela realmente morreu Primeira besta Esquecida aqui Ela morreu Moldoga Não sei que bicho que é esse não Realmente não sei que bicho que é esse Que bicho que é esse Vamos ver Vamos olhar aqui Health description Pelo rodado de luz Ok Sem cabelo Tem um medido muito forte Sempre encontrado underground Normalmente é um bicho aí Wild Tem que tomar cuidado, né Na hora de passar perto Velho Que coisa Que insanidade A besta realmente morreu, velho Deixa eu ver isso aqui Morreu, meu? Então tá, né Beleza Cadê meu broker? Bora, broker Tenho o que fazer, velho Insano, cara Tá bom Serviram pra alguma coisa lá Aquele povo Eu poderia tentar Murar aquilo ali Ela foi reeleita Na real não é uma ideia, tá Talvez eu tenha que murar Meio que murar esse lugar aqui E não deixar meus anões Virem pra lá Talvez essa não seja uma má ideia Eu simplesmente faço um espaço aqui Construo uma muralha aqui Pra não ter que ficar enfrentando Esse cave Cave fish aqui Porque os caras dão trabalho, velho Os caras dão trabalho Os caras são fortes Os caras mataram uma Uma forjada em bicho, né Vocês viram Vamos comercializar com esses caras aqui então, galera Só um segundo Ok, galera Basicamente tô dando um monte de trem aqui Pros humanos, tá Porque é Sei lá Metade das coisas aqui Eu não preciso que eu pedi deles Tá bom Tá ótimo Vamos comercializar Perfeito, ok Let's go Vamos guardar as coisas ali Tá perfeito, certo? Certo, ok Então não preciso mais do trader aqui Estou impressionado com a forjada em bicho até agora E agora, galera Deixa eu ver se vai dar pra começar isso aqui finalmente, tá Vamos lá Construction Floor Eu quero fazer o floor até aqui E eu quero Olha, sério, ainda não tem What the hell Deixa eu ver por que, galera Clear glass block Em teoria tem Glass block Tem ali Clear glass block Ué O que eu tô fazendo de errado B Construction Floor Ah, sei lá Tava clicando errado Ok Basicamente isso Clear glass block Ok Vamos usando isso aqui Eu quero ver o primeiro anão Vim colocar isso aqui Eu quero ver como isso aqui vai ficar Enquanto se tornou o maior Ok Esperado Claro qual Charcoal Perfeito Faz aí Yes O negócio é de vidro embaixo, tá vendo? Eu quero ver se isso aqui vai ficar azulado Se ficar na hora que a água estiver embaixo Vai ser muito da hora Porque em teoria esse vidro aqui É um vidro transparente, tá, galera? Em teoria é um vidro transparente Deixa Vamos tirar essas coisas aqui Perfeito Não quero que isso aqui fique aqui, não Em teoria, inclusive, dá pra minerar aqui agora, né? Obviamente O Tigris fez O que fez aí de sacanagem Clear Tem que esperar um pouco mais de blocos Deixa eu ver quantos blocos eu estou fazendo Por vez Hum É pouco Vou fazer aqui Clear Glass Block Perfeito Eu quero fazer mais ou menos uns 40 desse aqui Talvez Talvez a gente precise até mais, tá, galera? Mas eu quero fazer 40 desses aqui Depois a gente entra naquele loop lá dos 5, tá certo? Ou no Pessoal Max Mas morreu, velho Porra Como que ele estava aqui fora? Ele era o pescador Eu vou pescando aqui e morrendo Agora A pergunta que não quer calar pra mim é como que ele estava ali fora Será que ele já está lá faz tempo? Eu não sei Como que ele está morto aqui, galera? Em teoria Não houve luta Não Houve luta sim É, ele deveria estar aqui fora já há algum tempo E a gente não viu Ele provavelmente estava aqui fora já há algum tempo É uma pena Porque Era um baita de um anão ele Ok, galera O Lucas Lunes ele foi possuído aqui, tá? E ele vai fazer um artefato Vamos ver qual workshop ele vai clamar E é bem interessante Porque ele é um cara que está aqui Eu acho que desde o início com a gente Então ele pode se tornar um É, ficou um Craft Dwarf Ok Clamou aqui no link Que ele vai pegar aqui um osso É, exatamente Pegou um osso ali Ok O que mais que ele vai pegar? Pegou I don't know Vamos ver Letter Tá bom O que mais? Gemas Né? Algumas jades Beleza Pegou mais jade Meu Deus Quantas gemas Cor e gema basicamente Agora pegou madeira Cor e gema Madeira Tá Pegou algumas gemas cortadas aqui, né? Algumas gemas polidas Blocos de bauxita Tá? Mais blocos de bauxita E começou a construção É isso É isso Não tinha tudo que ele queria aí O que é ótimo Tem muita tranqueira acontecendo Depois eu tenho que arrumar isso aí Ele tá fazendo sperring E tá, beleza, né? Galera, tá na época Da gente se trancar aqui dentro, tá? Eu tô esperando esses caras Pegarem o restante da madeira Que eu mandei cortar aqui Porque eu realmente quero Me trancar aqui dentro novamente Tá perto da época Da gente se trancar Vou ser muito sincero Uma pena Porque eu acabei não terminando As coisas que eu queria Bom, isso aqui Talvez dê tempo, galera Deixa eu colocar uma alavanca aqui O mais rápido possível Colocar a de mármore aqui Simplesmente fica O único lugar que a gente tem mármore mesmo Estou ok Ok, ok Eu gostaria de fazer smooth aqui também Só pra deixar isso aqui bonito E aqui também Se possível Eu gostaria de deixar bonito também Seria interessante Tá, beleza, ok Deixa isso aqui acontecer Tá ótimo Todo mundo treinando Todo mundo treinando Beleza Deixa eles rolar isso aqui Deixa aquilo lá acontecer E na hora que a construção terminar O artefato eu volto com vocês Ok Mais um brinco, galera Mais um brinco feito aqui Vamos dar uma olhada Nesse brinco aqui Rapidinho Então O Kill Gimesh There's There's Conflict Vamos dar uma olhada Nesse brinco aqui Rapidinho, galera Do que você trata Um item de 3.500 Ok Ok Bem decente Isso é um Eye of Night Bone Earring Então um olho da noite Um osso do olho da noite Todo o craft é feito da maior qualidade possível É encostado com gemas brilhantes de Jade E cabochons de bauxita retangular Decorado com personal wood Com madeira de personal E circulado com bandas de olho The night bone of single cut banded agates O cara foi lá Pegou o osso daqueles bichos que estavam atacando a gente Tá E decorou Esse Earring com isso Uau O objeto é adornado Com anéis De couro de ganso E decorado Com Com espetos Ali, né De Jade E bauxita Interessante Um item bem Bem interessante Onde você tá? Não sei se eu não vi onde ele tá Deve tá por aqui Ok Depois a gente trave ele As coisas aconteceram Galera Nossa Lever Aqui ela tá pronta Agora eu vou linkar ela Justamente com o floodgate Aqui ó Assim que eu achar ele Deu floodgate Tá aqui ó A gente vai linkar ele com esse floodgate Aqui o mais rápido possível Certo? Então Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer Fazendo isso aqui O que que dá pra fazer? Já dá pra vir Fazer os dois furos aqui Que a gente precisa Precisa de um furo aqui Talvez só um furo aqui Talvez só esse furo aqui Já seja o suficiente Eu não tenho certeza A gente pode dar uma olhada nisso E aí pessoal Já tá linkado Tá? Vou até mostrar aqui pra vocês Ó Dá pra um lever aqui O mais rápido possível Então aqui ó Se a gente olhar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL